No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês meu pai pirando pipa E já vou deixar seu like pro vídeo e assinar a notificação Então vamos lá, deixa eu só parar com o vídeo Gente, olha onde é que ela já tá, gente Que legal Está bem ali ela Meu pai tá ali já Botando ela pra voar Ele desapareceu, tá ali É porque ela tá quase chegando no céu Tá aqui ó, vocês estão vendo Então, essa é a minha pipa E eu vou subir mais aqui Que é uma serra, não, serra não É tipo um negócio de terreno, coisa assim Mas então vamos lá, olha gente Lá está ela, aquele bichinho preto Aquilo é ela Né Então já vai dar seu like, viu Olha onde é que ela já tá, gente Estão vendo Deixa eu voltar mais pra cá Por aí elas estão, mas eu não sei muito bem Vocês estão vendo, né Que eu não vou nem mostrar mais E estou aqui eu Linda e maravilhosa Cadê ela, gente? Ali ela Vocês não estão conseguindo ver, né? Muita pipa Porque ela vai muito alta E não dá pra ninguém ver Eu ainda não sei Eu ainda não sei pinar pipa Mas vou aprender Meu pai vai me ensinar nesses dias assim Ou já luto de Ou já é o dia de pai de filha Brincadeiras Então eu tô fazendo assim Gente, olha Muito fold Gente, meu pai sai fazer um monte de coisa Ela tá dando tipo um negócio Eu não sei o nome Mas eu vou subir Se não meu pai me chama Tô indo Gente, deixa eu mostrar Eu vou ficar assim pra eu poder subir e mostrar Porque o sol atrapalha muito E também a noite você não consegue ver nada E por isso que é melhor de manhã E a gente acabou de se acordar Já tomou um café de manhã Pra fazer esse vídeo Para vocês Ó, gente Meu pai tá Ajeitando a pipa Vocês estão vendo, né? E eu tô toda Linda Pra mostrar esse vídeo pra vocês Aliás, tive um terreno Só que eu não sei de fé Vamos subir, gente Olha a passagem De que a gente já subiu E tem a caixa e tudo Enfim Gente, acho que eu Quando eu for descer Eu vou descer correndo Porque a subida que é cansa Mas a descida não Mas vou parar aqui o vídeo Quando a gente estiver A gente sendo muito bem Eu converso Gente, eu já empinei a pipa Mas não deu pra mostrar pra vocês Porque muito bem Deixa eu falar pra vocês Porque meu pai Esse é ele, sabe? Tão medo de cair naquelas coisas ali E não consigo mais parar Por isso que eu tenho medo Meu pai já Se garante Que quiser contratar ele Pode, viu? Ó, gente Que legal Que legal Vou parar o vídeo Quer dizer? Não vou parar Então, gente Eu vou mostrar a passagem Que vocês vão ver Que vocês vão amar Né? Então aqui, ó Aquela passagem ali Lá de baixo É um monte de casa Não olhem Que eu tenho medo Mas eu tenho mais medo Né? Então, cadê a pipa? Ai, tá ali a pipa Né, gente? A corda aí Meu pai agora é mim Pois foi só isso Meus amores Eu Quando eu estiver fazendo mais A gente vai fazer Do drone também Ele vai lá no céu Quase Não no céu não, tá? Então já vão deixar Seu like, tá? Tchau Tchau